Vamos começar a nossa aula de hoje, galera, sobre esse tema super legal, que é 26 passos para se tornar um justo, baseado no livro Mesilá Teixarim, O Caminho dos Justos. Aproveitando que sobre o estudo fechado, que começa amanhã, eu vou falar no final da aula. Então não perca o aviso que a gente vai dar no final da aula, em especial sobre a aula que começa amanhã, sobre alimentação kasher, alimentando a alma. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos, galera, para o nosso estudo. Bom, inicialmente, mostrar aqui o livro, né? Esse é da editora Sefer. Pode ser que existem outras editoras também que têm esse livro, Caminho dos Justos, tá bom? É um livro que é do Rabino de 1700 e tem em português, Mesilá Teixarim, em português, Caminho dos Justos. É sobre esse livro que a gente vai conversar hoje, tá bom? Bom, pessoal, quem é o Ramjal? Ramjal, tá? É o nome aí abreviado. Rav Moshe Haim Lutzato. Ele nasceu em 1707, na Itália. A aula não é sobre a vida dele, mas em especial sobre esse livro. Então vamos dar aí somente um toque sobre quem era esse grande sábio. Galera, o Ramjal, tá bom? Nasceu aí em 1707, na Itália. Ele, com 13 anos de idade, ele já tinha total conhecimento sobre o Talmud, que é a Torá oral, sendo ela discutida pelos rabinos chamados Amorayim. E, com 14 anos, ele já escreveu um livro muito importante ao todo. Até o final da vida dele, ele faleceu com 39 anos de idade, precocemente. Ele faleceu em Iaco, no norte de Israel. Ele já estava vivendo há três anos em Israel, que era o sonho dele morar em Israel. Obviamente, com todos os mandamentos, as mitzvotas e as coisas maravilhosas de estar morando aqui para um judeu. E ele morou três anos aqui, faleceu 39 anos no norte de Israel. E foi enterrado em Tiberia, em português, chamado Tiberias ou Tiberíades, tá bom? E ele foi enterrado aí junto com quem? Com o rabi Akiva, o maior rabino, talvez, da época da Mishnah. Galera, o Ramjal, o Monsher Haim do Sato, ele estudava em Padua, que era um local onde ele estudava junto com um grupo de Yeshvot, chamado Mevakseya Sen, aqueles que pedem por Ashen, por Deus. E o Ramjal, ele era sempre considerado muito polêmico. Por quê? Porque a sabedoria dele e o entendimento dele sobre a sabedoria da Torá e sobre os conceitos que se tratava e se discutia naquela geração, ele era considerado alguém que estava falando algo que as pessoas não entendiam. Parecia contra a Torá. Você está falando de misticismo demais, está trazendo muita Kabbalah, está explicando muito sobre a providência divina, coisas que a gente não consegue captar. Então as pessoas tinham um problema, um certo problema com o Ramjal, tá bom? E o que aconteceu? Chegou até um ponto que ele foi excomungado da Itália, no final de contas foi estudar em Amsterdã, na Holanda, e foi tentando encontrar um local onde as pessoas entendiam o que ele estava querendo dizer sobre ensinamentos profundos. Pessoal, assim é. A partir do momento que você começa a se aprofundar demais no estudo de Torá, você começa a falar numa linguagem que ou as pessoas não entendem ou entendem errado. Tá certo? Mas isso não era culpa dele, era uma sumidade de inteligência. Ao longo da vida, ele escreveu por volta de 40 obras. E eu gosto de falar a palavra obras no caso dele, porque não é só 40 livros. É 40 obras, tá bom? Ele batalhou a vida dele para escrever cada livro e cada palavra. O Gaon de Vilna, o famoso Ravelial Mevilna, que veio um pouco depois, também no século XVII, ele estudou muito os livros do Rav Moshe Haim Lutzato, o Ramhal. Em especial, estudou esse que a gente está conversando hoje, que é o Caminho dos Justos. Ele falou que nesse livro, ele provou, o Ramhal, que ele entendeu por completo todos os conceitos de Kabbalah explicados pelo Arizal, sobre devoção, conexão, intimidade e entendimento da providência divina. O Gaon de Vilna, quando ele terminou de estudar um dos livros dele, não estou lembrando agora exatamente qual dos 40, ele botou uma roupa festiva, começou a dançar e cantar, por quanto ele viu que o Ramhal era muito grande. O Gaon de Vilna também era famoso por ter estudado 400 vezes esse livro aqui, o Caminho dos Justos. E ele dizia, com humildade, que desde a primeira vez ele já sabia de cor, mas que ele sabia que a força do estudo desse livro não é o ato somente de se conscientizar. Muito obrigado, Berta, melhor café com leite aí do mundo, esposa Rabanit, Berta Hask. Pessoal, não só que... Às vezes você lê um livro, alguém tem memória fotográfica, quem der, se eu tivesse, eu estou bem longe disso, e a pessoa já sabe o livro todo, acabou. Para que estudar mais 399? Porque a força do livro Caminho dos Justos é a repetição, é o fato de você ir trabalhando cada pontinho do livro que você não entendeu da primeira, que agora você está se fortalecendo e trabalhando ao longo daqueles anos, por isso é impossível você ler e falar, entendi. Quem entendeu o quê? Para você ter uma ideia, são 26 capítulos, por isso eu coloquei no título 26 passos. Do capítulo 1 até o capítulo 9, tá bom? É uma pessoa que se torna tzadik, um justo. A partir do 10 até o 26, é alguém que está no nível de rassidut, que é acima de justo. É uma pessoa que está acima da justiça, ele está num nível muito, muito alto. E quando chega nos últimos dois capítulos, está se falando sobre inspiração divina, que é começar a receber mensagens de Hashem, e causar com isso a ressurreição dos mortos após a vinda de Mashiach. Olha do que se trata, não vai existir, valeu, entendi. Não ia existir isso. Pessoal, o Ramal, ele foi considerado polêmico, no final da vida dele as pessoas já chamavam ele de um grande sábio, as pessoas já entendiam a grandeza dele, e hoje em dia, os livros do Rav Moshe Haim Lutzato são considerados pilares do estudo sobre conduta ética, consertar os seus defeitos internos que existem dentro de cada um de nós. Tá bom, pessoal? Agora, vamos começar agora a entrar no nível maior. 230 pessoas aí ao vivo, Baruch Hashem. Galera, o livro, ele é baseado numa Mishná, num estudo da Torá Oral, só que não qualquer um, numa Braita. Braita é um estudo da Mishná que foi perdido, não foi passado para todos os sadikim, porque alguns deles ou não lembravam, ou o Rabino dele não lembrava e não passou para ele seu aluno. Então, quando ele é levado até a Gemara, o Talmud, ele é trazido em nome de Braita, que é uma Mishná que por um tempo ficou perdida. E a Braita, que é esse estudo, ele que é o pilar, o motivo, toda escrita do livro Caminho dos Justos, fala o seguinte, não tem como não ler, tá? Até pela importância e também pelo não saber de cor. Pessoal, vamos lá. Está escrito em vários lugares essa Mishná perdida do Talmud, um deles é no tratado sobre proibição de idolatria, página 20b. Está escrito assim, a Torá, ou seja, o estudo da Torá, leva à precaução. A precaução, por sua vez, conduz a pessoa à presteza, agilidade, dedicação. Ela, por sua vez, conduz a pessoa à integridade, que seria uma limpeza interna. A integridade conduz a pessoa à separação, que é a pessoa saber do que se abster e do que não. Tá bom? Essa abstenção do que é o ideal nesse mundo conduz a pessoa à pureza. A pureza, por sua vez, conduz a pessoa à devoção, que é raciduto, que é o nível que a pessoa está acima do sentimento legítimo de justiça. A devoção conduz a pessoa a uma humildade, não qualquer uma, e sim uma humildade completa. A humildade conduz a pessoa ao temor ao pecado. Existem alguns tipos que a gente vai falar. E o temor ao pecado conduz a pessoa à santidade. A santidade leva a pessoa à inspiração divina, e a inspiração divina leva a pessoa a causar no mundo físico a ressurreição dos mortos. Galera, essa braita é lembrada em nome do Rav Bin Haz Ben Yair. E esse Rav traz essa missão à perdida e ela aparece em alguns locais do Shas, ou seja, do Talmud, ou também chamado Gemara. Galera, essa braita, que é escrita em quatro linhas, cinco linhas, em hebraico em três, porque tudo que em português é extenso, no hebraico fica bem mais condensado, ele é, basicamente, o caminho para a felicidade. Não só felicidade, como ele é o caminho para a completitude, nesse mundo físico e no espiritual em especial, no espiritual. Vamos começar a entender porquê. Antes do Ramjal, no seu livro Caminho dos Justos, começar a falar especificamente sobre os conceitos dessa braita, o Ramjal começa a falar sobre, o quê? Sobre o dever do homem nesse mundo. E a partir do momento que ele fala sobre o dever do homem nesse mundo, ele começa a falar sobre o ser humano ter algumas consciências. Quando a pessoa chega numa consciência adulta, em algumas épocas era a partir dos 13 anos, hoje também as leis judaicas é a partir dos 13, porém a maturidade às vezes com 20, com 30, com 50. É o ser humano entender a sua natureza, a parte boa, a parte ruim. É o ser humano entender aonde ele precisa focar suas forças. aonde o ser humano não pode focar as suas forças e dar atenção. Aonde o ser humano vai colocar nesse mundo a prioridade, aonde ele vai colocar o objetivo secundário, aonde ele vai colocar os terceiros, quartos e quintos. Com quem que eu tenho que falar mais, com quem que eu tenho que falar menos. Quando eu encontro certa pessoa, eu tenho que procurar falar mais. Quando eu encontro certa pessoa como mãe ou meu rabino, pai e mãe ou rabino, eu tenho que procurar falar menos. Como eu tenho que agir nesse mundo? Então isso primeiro vem de uma reflexão profunda de qual é o dever do ser humano nesse mundo. Pessoal, para a pessoa entender qual é não só o objetivo, o objetivo é o que vai levar você a algum lugar. mas qual que é o dever meu aqui nesse mundo? Realmente ele tem que basear primeiro nos seus defeitos e qualidades, tanto gerais, qualquer ser humano, quanto nós seus, de cada um de nós que estamos aqui estudando o Torá, qual que é a sua qualidade e qual que é o seu defeito. Está certo? Por que o ser humano foi criado? Tem que estar muito claro na pessoa. E é daqui que vem a importância de estudar e repetir esse estudo. Porque alguém te conta isso uma vez quando você tem 20 anos e você uma semana depois esquece e vive a sua vida no automático. Então a repetição dessa aula de hoje sobre o livro O Caminho dos Justos, ela é crucial para você poder chegar lá. Galera, qual que é o objetivo? Achemos que irou o ser humano para fazer o bem com a gente, para que a gente tenha prazer, para que a gente possa se aprazerar de Hashem. Ou seja, para a gente chegar num ponto onde todas as cascas, onde todos os muros, as barreiras, tudo que atrapalha a intimidade entre eu e Hashem sejam destruídas. Que a minha alma seja um recipiente que ele possa receber toda a sabedoria para que eu possa entender Hashem no meu nível. E a partir desse momento eu quero estar conectado com a luz de Hashem. Eu quero estar conectado de forma tão grandiosa com a luz de Hashem que eu só vou ter prazer. Por isso que a Torá diz que todo o prazer que você sente físico nesse mundo, considerando a sua vida inteira, junta todo o prazer de uma vida toda. De uma pessoa que vive até 100 anos. Pega 100 anos de prazer. Junta isso com o prazer de toda a humanidade, desde Adam, o primeiro homem do mundo, até Mashiach. junta todo o prazer que já foi sentido por um ser humano na face da Terra. A Torá fala que isso ainda não é nada perto do que eu e você vamos sentir no mundo vindouro se a gente trabalhar firme nesse mundo. Ou seja, existe uma luz que quando ela bate na sua janela da sua casa, dependendo de o quanto você tem de insufilme de vidro escurecido, entra um pouco de luminosidade. Essa luminosidade bate na parede branca e reflete em você. Será que é essa a luz que a gente quer? Essa coisa pequena, diminuta, meio coitada? Tem a pessoa que recebe uma luz da janela sem insufilme, bate direto uma luz maravilhosa tanto do dia quanto da tarde. Não precisa de luz em nenhum momento do dia. Tudo está iluminado. Já é uma luz melhor. Existe um nível de luz. Tudo isso eu estou baseando no Tânia, no livro Rabat, que ele explica a luz de Hashem como ele entra na pessoa. Existe um nível que ele não bate em janela nenhuma. Ele chega direto a você. Para essa luz chegar direto à pessoa, é impossível que isso aconteça no mundo físico. Por isso, vem o Ramal e deixa claro na introdução já do livro que o objetivo da estadia da sua alma é no mundo vindor. Se você está procurando estar para sempre nesse mundo físico, você nunca vai ser feliz, verdade? Você nunca vai usar por completo os meios desse mundo porque você acha que nunca vai morrer? Todo mundo acha que é eterno. Ah, aquele cara morreu, aquele cara se acidentou, aquele cara ficou doente? É com os outros. Comigo isso não vai acontecer. E infelizmente não é porque as pessoas são positivas, e sim porque as pessoas são desleixadas. E o desleixo faz com que você não se conscientize também dos perigos e do próprio relógio da vida. Quer saber que um dia ela termina. Pessoal, quando a pessoa não entende que o objetivo real da vida é no mundo vindouro, ele não trabalha nesse mundo de verdade. Ele não pede desculpas, ele não se arrepende, ele não aproveita o tempo e o espaço. Ele fala sempre vai ter ano que vem outra festa e é um que por dia do perdão vai ter ano que vem também. Minha mãe briguei com ela, tá bom, daqui a um ano quando ficar tudo bem a gente esquecer o assunto, eu peço desculpas. Sempre eu acredito que é possível consertar, só que baseado no desleixe, no positivismo da preguiça. E aí, o Ramal explica pra gente o seguinte, o ser humano ele só consegue começar a trabalhar o que nós vamos ainda trazer nessa aula se ele entender que a estadia real da vida dele não é nesse mundo. Só que o judeu, o povo judeu, ele tem uma dificuldade, tá, 200, quase 280 pessoas. Qual que é a dificuldade do povo judeu? E de todos os Bnei Noor também. É que o povo judeu ele aprende o amor à vida. Amor à vida. Ah, vamos enaltecer a morte, o legal é morrer, se explodir, morrer na guerra, mas morrer por um ideal. É melhor quebrar Shabbat em risco de vida, mas continuar vivendo. Então a gente sabe que a meta da nossa vida é aproveitar a vida. Só que isso, quando é misturado ao medo da morte, acaba causando um desleixe da qual a nossa mente ela antecipa e coloca como objetivo por medo. não, 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 o que importa é vida até os 120 anos. Óbvio que é para a gente ter esse sentimento bom, que você viva até os 120 anos. A pergunta é para quê? É isso que muita gente não pagou para perguntar. Para que até os 120 anos? Só para ficar mais tempo aqui? Então você entendeu errado. Então entendemos errado. Só para quê? Para você aproveitar mais um pouco de praia, para na foto de família ficar mais gente na foto? Para ficar mais pessoa? Olha quantas gerações, que lindo! Quanto tempo dura a tua emoção quando você vê uma foto dessa? 10 segundos, depois a tua vida continua. Então não é para isso que serve uma pessoa ficar muito tempo nesse mundo. O que serve é aproveitar como meio, como ferramenta. E se a pessoa os meios e as ferramentas, ele também não sabe como fazer. Ele não sabe. Você chega uma pessoa que aprendeu o básico do... Berta, depois fecha a porta. Berta, a pessoa não sabe nada de botânica, ele não tem noção nenhuma de nada. E aí ele vai manter um gramado para esportes, futebol, sei lá, no gramado natural. Qual que é o problema? Quando ele não sabe nada. Ele só aprendeu que a grama é verde e para ela crescer ela precisa de água. Então todo dia ele começa a pintar ele jogar água e afogar as plantas e quando a planta deixou de ficar verde ele vai lá e pinta de verde. A única coisa que explicaram para ele é que o gramado tem que ser verde e ele precisa de água. É o bastante? Não. Com essas informações somente ele destrói o mundo. E é por isso que Hashem chegou para Adama e Rishon e vem a Gemara e o Midrash nos explicam. Hashem ele pegou Adam, primeiro homem do mundo, fez ele passear por todo o jardim do Éden e falou você está vendo o meu mundo? Toma cuidado para você não estragar nada do meu mundo. Essa regra para Adama e Rishon ela é para todos nós. Ou seja, nós aqui estamos trazendo ao longo dessa aula muitos conceitos. eu preciso sempre me conscientizar de qual é o meu dever no mundo. Número 2 o meu objetivo não é a estadia no mundo físico o meu objetivo é a estadia no mundo espiritual. Número 3 não é porque a minha estadia principal é no mundo espiritual que eu tenho que antecipar isso vou me matar vou me explodir vou morrer numa guerra de propósito porque o que importa é morrer por Hashem. Não, 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 não. Nada disso. Porém a partir do momento que eu sei que a minha estadia no mundo espiritual principal eu vou correr atrás disso. Eu vou o tempo inteiro estar pensando um dia eu vou sair daqui não com tristeza não com depressão saber que um dia não vai ser mais necessário estar nesse mundo. Próximo conceito aproveitar o tempo porque o mundo tem um tempo mesmo que o teu relógio esteja quebrado não significa que a hora não esteja continuando a andar. E esse é um conceito também muito bonito e profundo. muitas vezes a gente procura ter um relógio próprio né? A gente bota o relógio mais para atrasado mais para adiantado não olha muito para o relógio quando não quer mas nada disso está modificando o que? A realidade. O relógio da vida ele anda seja que você entende sobre números sobre casas decimais sobre todas as casas você entendendo ela ou não quantos segundos fazem um minuto? Não sei entendendo ou não o tempo entre aspas não perdoa ele continua dentro da sua realidade o espaço também é muito importante ainda mais quando ele está junto com o tempo da qual ele cria o que a gente chama de oportunidade por mais que de todo pecado que o ser humano faça ele pode se arrepender de coração e limpar aquele pecado isso não significa que o tempo e o espaço irão voltar como você teve em outra hora ou seja vem o livro Psicologia dos Justos e fala não espera você estar caquético de idoso já com 100 anos 120 anos 19 anos para dizer vou me arrepender porque essa tchuvai esse arrependimento não é igual de que quando você tinha alguma força de quando você tinha consciência sobre aquilo ah Rabino mas eu tenho 90 anos assisto as suas aulas e agora eu estou começando a ganhar consciência então Baruch Hashem que sorte a sua Hashem não vai te julgar dizendo você tinha que fazer com 20 anos porque o momento principal que você está tendo consciência da verdade agora com 90 então que bom tudo é para o bem mas se a pessoa sabe com 20 espera 90 problema problema pessoal quem está ao vivo aí quase 300 pessoas ao vivo quem está ao vivo responde amém vamos criar pelo menos um próximo uns 300 anos aí que vão estar falando bem da gente no mundo físico espiritual até os 120 anos e é para sempre até a vinda de Mashiach Baruch Hatá Adonai Elohenu Mele HaOlam Sheakol Niab Dvaro pessoal café com leite assim inacreditável eu só não pulo de alegria aqui porque não fica bonito pessoal galera o ser humano ele foi criado com esse com esse objetivo ter prazer com o Hashem Hashem ele só quer que você tenha coisa boa Hashem ele é um pai que só quer te dar presente presente pode ser Hashem criou a irritação mas Hashem ele está acima da irritação ele está acima de todo qualquer conceito limitado ou seja na prática Hashem é um pai que só quer o teu bem galera nenhum ser racional e que tem alguma inteligência pode achar que esse mundo é estadia final não faz sentido nenhum a pessoa olhar pra esse mundo e dizer não acho que é aqui mesmo que a gente tem que ficar pra sempre coisa legal a vida não é pra sempre ela dura alguns anos a vida é cheia de sofrimento a vida é cheia de teste e desafio a vida é cheia de altos e baixos a gente vive vendo por aí guerra morte injustiças entre aspas porque o ser humano é injusto mas Hashem faz com que tudo na prática seja de acordo com a vontade dele mas o ser humano é injusto então a gente vê injustiças a gente vê mal a gente vê doença a gente vê medo a gente vê depressão a gente vê tanto problema se Hashem que criou o mundo pra você pro teu bem esse é o mundo que ele quer te dar a maior parte da vida do ser humano é preocupação e sofrimento se ele tiver uma imuná muito grande que não é com 10 anos de idade e se é ao longo da vida aí ele começa a ter uma vida mais doce mas mesmo assim ele tá sempre em teste ele vê um acidente de carro Deus me livre uma família inteira faleceu criança bebê mãe pai alguém acha que é fácil pra alguém chegar e falar tudo é pro bem tudo é ótimo tá ótimo se ele de cara tem esse sentimento fica até estranho pode ser que no fundo ele não entendeu nada pode ser que ele só é uma pessoa egoísta quando acontece com os outros é tudo pro bem mas se uma unha dele ficou encravada ele já chora então isso não é tzadik nenhum esse é um espertinho que só se importa com ele ou seja é muito difícil chegar lá muito difícil ser realmente um grande vencedor mas se a gente dividir o nosso trabalho por cada dia da semana por cada mês do ano por cada ano dos setes pra chegar até o ano sabático por cada dezena da nossa vida isso torna até fácil porque nós estamos memucadim que em português significa nós estamos focados no trabalho principal galera por isso que nenhum ser racional consegue achar que esse mundo é o objetivo final galera vamos começar então a falar entrando mais a fundo a gente sabe que a Torá ela traz a precaução o que é Torá estudo da Torá não adianta de nada a pessoa querer ser precavido querer ser cuidadoso ou criterioso se ele não sabe as regras do jogo né você chega pro índio e apresenta pra ele futebol americano ele fala mas eu não conheço as regras aí vem o juiz e fala não isso importa o que importa é você ser cuidadoso aí o índio fala você tá de brincadeira não tô entendendo nem o que eu tô fazendo aqui chega o juiz pra ele não tem problema seja cuidadoso cuidado cuidado com o que? joga o cara no meio do campo vem umas bolas na cara dele não sei o que vem uns caras pulam em cima dele quebra a dente um do outro ele não tá sabendo se ele tá sendo cuidadoso ou não ele não tá entendendo a regra do jogo Torá significa estudar Torá o estudo da Torá é o entendimento máximo de todos os critérios que você tem que colocar na sua vida eu na minha todos nós no mundo pra ter uma vida completa pessoal então primeira regra fixe seu estudo de Torá ah Rabino você já me falou isso uma vez numa outra ala um outro Rabino também disse mas eu tô afim só de saber dos 26 passos e acabou e virar Tzadik não adianta você tem tempo fixo pra estudar Torá todo dia? ótimo se não começa fixe tempo de estudo de Torá todos os dias não importa se tá nas férias se é sábado se é domingo sempre tem um tempo nem que seja meia hora vinte minutos se melhor duas horas três horas todo dia fixe tempo de estudo de Torá quanto mais você estuda Torá mais você começa a entrar no mundo que é precaução a precaução a gente aprende inicialmente como o próprio Ramallah fala no livro dos animais você vê que um animal ele não faz as coisas sem motivo a a o escorpião por exemplo eu não sei se todos os tipos de escorpião eles durante o dia tá muito quente normalmente eles não saem pra caçar eles ficam só olhando o perímetro que eles vão caçar à noite eles escolhem um perímetro e ficam só rodando em volta daquela área pra que ele não saia do perímetro pra que ele não saia da área dele de proteção de tranquilidade senão ele recai numa área de perigo pode se perder pode ser comido por outro animal precaução você vê por exemplo matilha de lobos que mesmo sendo fortíssimos eles andam sempre em grupo você tem o alfa na frente tem o beta que se não me engano anda atrás no meio também ficam os fortes os idosos e fracos ficam entre o último forte e o do meio pra poderem ser assistidos o tempo todo você tem uma regra porque precaução você bota uma fogueira em volta da sua cabana antes de dormir no meio da floresta a maior parte dos animais vão embora o aquecimento dá medo pra alguns animais eles entendem que o fogo destrói a vida então eles vão embora a cobra normalmente se afasta os mosquitos se afastam você tem leão animais que também ficam com medo se afastam vem o ramal e fala o ser humano que não se precavém até mesmo nas coisas que são óbvias mesmo sem a necessidade antes da Torá ele é pior do que um animal porque até o animal foge da fogueira até o animal não come uma comida que está estragada até o animal ele se precave no mínimo e aí vem o ser humano e ele vai embora ou vamos falar ah escutei falar que tem um esporte lá que está famoso hoje em dia que é tipo o Batman o cara bota uma roupa com uma asa e se joga de montanhas de acordo com as estatísticas esportivas a chance de morrer é mais de 50% pô gostei vamos embora ou seja não há não há é precaução nenhuma ah vamos pular desse jeito de azar delta vamos está ótimo azar delta não é proibido pela Torá ah mas eu queria fazer uma coisa meio radical e cortar uns três cordas e ficar só com uma porque é uma coisa que eu nunca fiz isso é proibido pela Torá porque quando o ser humano procura um esporte radical para ter prazer é igual droga o vício o nível de endorfina serotonina os hormônios do prazer causados no corpo eles começam a se acostumar com aquele nível baixo de periculosidade então ele pede mais mais daqui a pouco você pula sem nada só pula eeeh se morrer morreu se não não ou que os caras malucos pegam o celular ligam e ficam subindo prédio obra só estrutura de ferro do prédio e ficou andando assim se equilibrando não acabou não tem medo nenhum da vida assim também o ser humano quando ele vai estudando Torá ele vai estudando Torá a pessoa também com mais de 300 pessoas ao vivo a pessoa vai começando 330 pessoas ao vivo a pessoa vai começar a estudar Torá ele vai entender isso não é bom pra mim esse alimento não é bom pra minha alma essa atitude é perigosa criticar meus pais é proibido eu posso fazer uma grande proibição a pessoa começa a se precaver do que precisa ah Rabino mas aí a pessoa vai começar a ter medo de tudo primeiro eu vou te dar uma resposta é melhor ter medo de tudo e acertar do que não ter medo de nada e destruir tua vida física e espiritual pra começar número dois não é verdade que tenha medo de tudo a Torá só te ensina a ter medo do que é ruim pra você se existir 30 tipos de veneno você gostaria de saber quais são os 30 tipos de veneno pra poder evitar eles em remédios em comidas sim agora com a tecnologia tem mil tipos de veneno você gostaria de saber dos mil? claro ninguém vai dizer ah 30 tudo bem eu quero saber 30 tipos de veneno pra evitar mas mil? ah tá muito exagerado só quero saber 300 mil pô é muito pra que mil? vive a vida não é assim que funciona qualquer ser humano inteligente e racional tudo que ele pode saber pra ter uma vida tranquila espetacular harmônica feliz e alegre nesse mundo no vindouro quanto mais sabedoria e entendimento ele tiver melhor e se ele começa a usar os conceitos de precaução pra ter uma vida paranoica então é ele que tá errando porque sempre existe a diferença entre a Torá e o ser humano e isso é muito importante ah Rabino viu uma pessoa que usa kippah e é ladrão a Torá não mandou ele ser ladrão a Torá mandou ele usar kippah isso é honesto ele só botou kippah e foi ladrão isso não é culpa da Torá não é culpa do judaísmo não é culpa de Hashem existe Deus e a Torá e existe o ser humano o ser humano por si só ele já é imperfeito não pegue dele sempre um motivo pra poder dizer viu então a Torá não é legal viu alguém errou porque isso parece mais uma fuga humana pra sair fora do objetivo real que vai fazer bem a você mesmo a mim e a todos nós pessoal então essa é a preocupação básica depois da preocupação vem a presteza dedicação agilidade por quê? porque a partir do momento que eu sei as regras do jogo eu falo beleza agora me solta porque eu vou sair correndo e vou fazer tudo né no começo né igual quando um amigo você tá criando uma tática no meio do joguinho de futebol um amigo segurou e falou toma cuidado você vai por aqui você vai por ali o cara fala entendi bora e já sai correndo por quê? porque ele já entendeu o que ele tem que fazer ele sabe o objetivo dele ele sabe como fazer ele sabe qual jogador ele vai marcar ele tem todo o meio básico pra dedicação qual o meio básico pra dedicação? estudar Torá e ter precaução com isso eu tenho presteza, agilidade e a que é a dedicação na prática pra ser uma pessoa completa Liorinha vai pro quarto da mamãe vai lá pro nosso quarto vai vai lá pequenininha vai lá pro nosso quarto vai que a mamãe vai cuidar de você vai lá vai pode deitar na minha caminha tá bom? abre a porta tira a cadeira abre assim a portinha coloca a porta e fecha a porta pessoal qual que é o problema também da presteza? se eu já entendi que a Torá é o manual da vida que a precaução é o manual de saber o que é certo ou errado qual que é a dificuldade da presteza? a presteza tinha que ser automático não? não porque o homem ele tá preso na terra Adam primeiro homem vem da palavra Adama que é terra o ser humano foi tirado da terra então nós o tempo todo estamos sendo puxados pela base carnal que tem o ser humano pelas necessidades muito básicas e primárias como urinar defecar comer e ter prazer sentir um ventinho na cara o ser humano ele é um bicho ele nesse mundo ele quer ter prazer a criança é o maior pequenininho o maior bichinho de todos se você não der a comidinha pra ele ele grita se você não fizer o que ele quer ele chora porque ele inicialmente é o centro e ele só tem inicialmente o que? a fase oral ele quer chupeta mamar sentir gostinho de leite esse é o prazer o ser humano vai crescendo vai entendendo que não é isso até chega o ponto que o ser humano tem 20 anos ele acha que ele quer trabalhar até os 50 pra depois viajar pelo mundo comer tudo o que ele quer aí chega com 60 já vem pra ir o cardiologista começa a falar você não pode comer isso daqui a pouco ele tem alimentação como uma tartaruga metade de um tomate nada de tomate inteiro perigoso pra você meio pepino a pontinha de um abacate e pronto com 70 anos ele já tá tomando tudo líquido chega aos 90 óbvio que não é com todo mundo assim mas quanto mais você acha que vai ficar tranquilo pra utilizar desse mundo pra prazeres pesados e carnais é justo quando o mundo tá te dizendo Deus tá te dizendo justo agora eu vou fazer você conseguir se libertar porque se alguém com 90 anos acaba toda a preocupação ele já criou filho neto carreira se agora Deus der pra ele todo o prazer do mundo pra pular de asal delta comer carne que nem um monstro encher a cara agora mesmo que ele não conserta a vida dele tudo é projetado porque o ser humano largue o último suspiro dele nesse mundo estando pronto pro mundo vindo completo com a alma enriquecida pessoal por isso que a presteza e a dedicação ele tem que ser um trabalho contra a natureza carnal tô com preguiça é justo agora eu vou me esforçar e vou quebrar ela não tô conseguindo acordar eu não vou dormir de novo porque quando a gente acorda com o despertador e volta a dormir aí mesmo que fica difícil de acordar então eu vou me preocupar com as manhas sabe com as artimanhas positivas da vida pra ser uma pessoa rápida ágil galera não é à toa que tá escrito no tratado da Mishná de Periquê avó tética dos pais capítulo 5 Mishná número 23 para que você cumpra a vontade do pai celestial seja feroz como o leopardo leve como a águia rápido como uma gazela e forte como um leão isso é uma aula que a gente vai dar mais à frente que é o que a gente aprende de cada animal não é o canto da criação do mundo perexirá que é uma aula que a gente já deu não, não, não o que cada animal a pele dele o som que ele faz o formato dele o que cada animal vem ensinar pra gente e a gente vai falar disso um dia mas quando Deus criou o mundo ele pegou a Adão e falou Adão Adão você vai ser o dono de todos os animais da terra do céu e dos peixes da água o que ele ensinou a Adão ser é ser agora dono de zoológico é isso que o Adão aprendeu? não, não, não é aprender que cada coisa que você encontrar no animal é algo que você pode desenvolver em você ser humano pro lado espiritual o animal ele é como se fosse uma cena de um teatro ele tem o instinto dele aquilo não muda muito daquilo que é o macaco com banana daqui a 5 mil anos ele tá comendo banana o macaco não sabe fazer um grampo daqui a 5 mil anos ele também não sabe é o instinto isso que você mantém mas o ser humano em cada instinto que ele estuda ele consegue se tornar alguém completo aí pessoal a presteza vai criar integridade e a integridade já é o capítulo 10 que é alguém que já tá no nível de tzadik justo o que é integridade pessoal? integridade quando a pessoa já tá completamente limpa de traços negativos de pecados é quando a pessoa procura ser muito justa é quando a pessoa não se deixa levar pelos sentimentos mundanos por paixões mundanos uau que mar bonito vou morar na praia e agora vou pescar não, não, não calma, calma você pode passear na praia pode pescar um dia não tem problema mas fazer da tua vida aí só porque você olhou uma vez calma sem paixões deliberadas e aí a pessoa começa a ser mais criteriosa ele começa a ser mais correta ele começa a julgar por mais que o ser humano não é Deus mas quando ele precisa julgar algo eu como essa comida ou não é cachéria ou não eu sou amigo daquela pessoa ou não eu vou morar naquele condomínio ou não eu vou ter boas influências ou não o ser humano tem que julgar né ele tem que ser criterioso uma pessoa que é íntegra é uma pessoa que já chegou numa vida muito harmônica é uma pessoa que inclusive a Gemara no tratado de Sanhedrin página 23A ele chama-se as pessoas de os homens de mente limpa de Jerusalém olha que frase forte os homens de mente limpa de Jerusalém que é a cidade mais sagrada que é onde nós estamos dando essa aula de estourar agora ou seja pessoal significa que a integridade ela está conectada à harmonia entre tudo ninguém é íntegro se ele fica nervoso rápido ninguém é íntegro se ele é egoísta a integridade é quando você procura pegar um lápis e um papel ou se você tem uma memória e um raciocínio muito completo você todo dia está sendo criterioso com todos os conceitos que envolvem os seus defeitos e as suas qualidades toda hora hoje eu fui mais egoísta ou menos e estou sentindo que eu dei uma recaída aqui então vamos melhorar esse ponto e é uma reflexão que você pode fazer todo dia no final do dia 10 minutos meia hora o ideal uma hora de acordo com o Rebbe Narman porque aí vira Ito Boneduto vira uma reflexão misturada com reza aonde você através de uma intimidade com a Shem é garantido que você vai chegar lá e vai chegar rápido aí você diz Rabino eu não sei se eu quero chegar lá tão rápido porque se eu fizer o meu objetivo eu vou embora desse mundo não, não, não o tempo de vida já foi decretado antes de você nascer se você aproveitar a vida já para estar completo mas se aproveitar da vida então você vai aproveitar para fazer mitos e você volta a ajudar os outros a terem essa vida fora que quando uma pessoa tem um coração bondoso ajuda com caridade bondade ele também aumenta o tempo de vida dele então ele vai aproveitar nesse mundo para ter mais ferramentas para poder chegar mais alto no mundo vindou galera nesse nível que a pessoa chega na integridade isso leva a pessoa a separação o que é separação? em português não sei se é a melhor palavra mas é a abstenção é quando a pessoa está em preenchuto em hebraico que é quando ele sabe olha só o que é proibido na Torá eu já entendi que é proibido mas o que é permitido não é obrigatório nem sempre o que é permitido significa que eu tenho que ir atrás tá certo? então a pessoa tem que ser inteligente o bastante para saber do que eu tenho que começar a abandonar óbvio que isso pessoal depois de alguns anos de trabalho não adianta pegar esse livro e trabalhar em um ano tem que trabalhar em 20, 30 anos até você conseguir se tornar um justo pela Torá e se você conseguir isso você é o cara você é o cara homem ou mulher você é o cara pessoal essa separação começa então aqui a ser o início da santidade que quando a pessoa fala olha vai ter uma festa vai ter muita comilança música e tal aí você começa a pensar mas será que é bom para mim? eu vou perder estudo de Torá eu vou perder tempo com meus filhos eu não sei qual é a comida exata que vai ter lá homens e mulheres dançando eu não sei se vai ter uma boa separação daqui a pouco aparece uma mulher lá com semi roupa e eu vou olhar vou fazer uma proibição da Torá será que vale a pena? e às vezes é o contrário vai ter uma festa onde eu sei que é correta tudo bonitinho então justo eu vou lá mesmo que dê preguiça eu vou porque eu vou cantar dançar falar de Torá me alegrar falar coisas boas tentar passar bons exemplos ninguém tem que ser paranoico ah não, não eu estou no nível legal de Torá então eu não faço mais nada eu sou um homem da caverna isso é o cara que entendeu errado fora que alguém que queira começar a estar no nível da separação da abstenção é no nível lá na frente é quando você já tiver trabalhado muito tempo os seus características arrancado de você os seus defeitos aí sim começa-se a pensar nessa questão galera a separação vai levar a pessoa num estado de pureza tahará em hebraico o que que é pureza? a pureza é um nível tão alto que a pessoa se encontra de integridade de consciência de axé que a pessoa não cai mais em situações que fazem com que ele erre e ele está sempre pensando lá na frente como é que vai ser aquela situação? como é que eu posso dar o melhor de mim? eu vou andar na rua como é que eu morar nessa rua? que horas é melhor? eu quero estar mais saudável pra axé? eu não quero estar saudável eu não quero andar na rua meio dia até duas da tarde pegar uma insolação ficar desidratado mas o problema não é porque eu quero ficar fortão bonitão e bonzão é porque eu quero estar bem pra axé eu quero estar forte firme tranquilo saudável eu quero estar pronto pra fazer a vontade de axé então a pessoa ele está sempre pensando em tudo que ele pode se a gente tenta no nosso nível mais baixo ser um cara de pureza a gente logo se dá mal porque a gente começa a confundir isso com se achar um semideus não, não, não eu não estendo a mão pra qualquer um eu sou um um grande sei lá o que sou um grande bonzão esse cara é um grande bobão no final das contas ele não está sabendo nada ele não é humilde e está achando um semideus por isso pessoal os níveis altos deixa pra daqui a 10, 20 anos mas vá sabendo dele vá sabendo de quem aprender vá olhando os sábios do povo judeu pra aprender pra gente ir sonhando com ele pra gente ir trabalhando na teoria já ele e quando chegar na hora ele vai aparecer na prática pessoal esse é a pureza óbvio que eu não estou entrando a fundo em cada um dos 26 capítulos senão eu teria que dar tipo umas 10 aulas sobre uma série de aulas sobre esse livro Messias do Charim só que tem tanto assunto pra dar que não quero ficar parado só nele a pureza vai trazer a pessoa a chegar na devoção devoção é a raciduto é no nível a mais que justiça a pessoa não quer ser só justa a pessoa quer fazer a mais do que a justiça ele entendeu que o caminho do meio é o certo mas será que eu posso dar mais se você dá cá 10% é o certo que a gente dê do nosso salário para os pobres ou para a Torá né para os livros de Torá para o estudo de Torá mas talvez a pessoa chegue e fale eu quero dar 20% óbvio que ele não pode fazer isso da boca dele ele tem que pedir permissão pro rabino tem que saber se pode tem que saber a estrutura financeira dele atual tem que saber muita coisa tá Deus ele se importa com o teu dinheiro com o teu bem estar ninguém ninguém quer no mundo espiritual nos anjos nem a Tachem que é o principal quer que você saia fazendo as coisas assim tá tá o Tifilín eu tenho um par de Tifilín Kaché mas agora eu quero juntar um dinheiro para comprar um Tifilín que ele seja o melhor nível que seja quase impossível de estragar o couro é mais grosso uau que incrível isso é um nível acima da lei judaica é quando eu tô procurando fazer a mais comer carne é permitido mas eu não quero comer carne dia de semana dia de semana não tem grande santidade eu só vou comer no Shabbat porque é Shabbat então a pessoa vai procurando dentro da devoção dele fazer só o que Hashem quer ele para de ver Hashem como um rei como um ditador né ditador ele nunca viu se alguém tá no nível alto mas ele para de ver Deus como um rei ele começa a ver Hashem como um pai você é um filho que quer ver o teu pai felizão caramba deixar meu pai feliz yes é muito difícil esse nível mas esse é o nível da devoção é o nível que a pessoa 24 horas por dia só está querendo deixar o pai dele feliz isso vai fazer com que a pessoa seja humilde porque quem tá se importando com Hashem ele cancela o lado carnal o lado desnecessário dele então vem a humildade e a humildade é justo a qualidade mais exaltada em Moshe Rabbeinu que foi o maior homem do mundo a humildade pessoal ele é o coração da devoção a Hashem a humildade ele é o coração de todo o trabalho espiritual que você vai fazer na sua vida existem muitas afirmações curtas sobre o que é humildade uma delas é você entender que Deus é tudo e você não é nada mas muita gente se engana e acha que significa que eu não ser nada é que eu sou um zero esquerdo eu sou um coitado não é que eu vou me cancelar para Hashem outro nível que o Razones falava muito é sabe o que é a humildade? é sentir a necessidade do próximo tem uma pessoa deficiente andando devagar então eu também vou andar mais devagar não quero deixar ele mal eu sempre estou me preocupando com a necessidade do próximo eu paro de olhar para o eu 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 começo a olhar Hashem o que você quer de mim com aquela pessoa o que você quer que eu ajude aquela pessoa isso seria mais ou menos a humildade a humildade vai levar a pessoa ao temor ao pecado existem dois tipos de temor existe o temor ao castigo tá existe o nível que é o temor de de bochechuto que a pessoa ele tem vergonha de fazer uma coisa errada para Hashem como pode ser que eu errei frente a Hashem tem aquele que teme o pecado existem vários níveis dentro dele existe a pessoa que tem o temor da uau eu tenho vergonha de quão grande é Hashem eu não posso errar isso vai fazer com que a pessoa chegue na santidade que é a integração completa entre o ser humano e o Hashem através disso ele traz a inspiração divina e a inspiração divina faz com que a gente chegue e merite em ter a ressurreição dos mortos após a vinda de Mashiach galera estudem esse livro o caminho dos justos tem na Sefer pode ser que tem outras editoras também procura para você olhar a preço qual que é o melhor ótimo livro maravilhoso e quem tem ele sempre consigo para estudar não para dar uma lida se é para dar uma lida pensa duas vezes se vale a pena ler mas se é para estudar tenha ele pelo resto da vida pois ele foi a base de mais de 300 anos atrás como o pilar para se fazer a pessoa em 26 passos que são aqui os 26 capítulos para que a pessoa se torne um justo um justo de verdade pessoal agora quero que você preste atenção para falar com você sobre a aula que vamos começar amanhã do estudo fechado sobre kasher alimentando a alma a partir de amanhã estamos começando o estudo fechado que vai durar dois meses você não precisa adquirir os dois meses você pode adquirir o primeiro que é a aula ao vivo com a gente perder a aula ao vivo vai ter a gravação e você fica à vontade você vai querer depois assim que começamos nossa aula amanhã você vai receber um livro digital falando sobre kasher sobre a rota feito específico pelo Raul Shincheon Bitsky para o nosso estudo fechado é aula você aparece em vídeo eu também as pessoas ficam interagindo no começo e no final da aula tanto em vídeo quanto em áudio é em HD maravilhoso a qualidade da aula tá bom e a gente vai falar sobre todos os aspectos do alimento kasher das leis judaicas que se faz da cozinha sobre alimentação sobre carne e leite tudo que está ligado a cabalá e que é permitido falar numa aula pública no estudo fechado nós faremos nós entenderemos a fundo como ter uma vida completa kasher o que é kasher kasher é estar adequado nós aprenderemos a ter um corpo e uma alma adequados para a Shem quando o corpo e a alma estão adequados para a Shem significa que todos os portões espirituais que ligam o mundo elevado até você começam a abrir param de ficar entupidos igual a pessoa que come mal come gordura saturada coisa errada e começa a entupir as artérias no final das contas o corpo não funciona mais quando uma pessoa come kasher quando ele sabe todas as leis estão conectadas a isso ele faz com que o corpo dele seja um recipiente tranquilo completo e perfeito direto de a Shem vamos aprender e ter isso junto então vamos que vamos você que está querendo entrar e está um pouco atrasado mas ainda quer entrar para amanhã não tem problema coloque o seu e-mail completo aqui embaixo não adianta falar eu quero eu quero bota o seu e-mail aqui embaixo tanto do youtube quanto do facebook lembrando pessoal que o programa ele só aceita o número específico de pessoas então as vagas são limitadas então corre para você poder aproveitar e pegar a sua vaga o preço do mês é simbólico uma aula de uma hora e meia toda semana dez perguntas ao vivo sendo respondidas você recebe um mini dicionário o livro digital de muito legal aprofundado os módulos sobre todas as aulas que a gente vai aprender dividido em tópicos você vai ter um estudo completo sobre o assunto e lembrando que quem fica seis meses corridos comigo nos estudos fechados ele também ganha um certificado que estudou comigo tá certo pessoal não fica esperando entre em contato e fala eu quero tanto facebook que youtube e dizendo eu quero você ainda não se comprometeu você só vai receber as informações escolhe se quer entrar ou não beleza pessoal esperando você para a gente começar dessa aula amanhã aproveito também para convidar você a patrocinar o meu trabalho desse projeto que está engrandecendo demais chamado Torá com você para fazer o que dessa forma as páginas o canal as aulas de Torá a orientação para os alunos as perguntas e respostas todas as dádivas e as variações desse projeto não parem então se você está gostando das aulas se você quer fortalecer lembre que curtir compartilhar rezar pelas aulas de Torá que tem um sucesso já é muito bom além disso patrocinando as aulas você faz algo grandioso muita gente pergunta Rabino mas eu posso só pouco eu posso patrocinar com um valor pequeno 20 reais 30 reais por mês e daí eu não estou pedindo o valor mínimo o que eu estou pedindo é a patrocínio de quem também pode dessa forma com um valor pequeno ou médio ou grande de acordo com a possibilidade da pessoa todos estarão ajudando demais a fazer com que esse projeto vá mergulhando fundo fundo até a chegada de Mashiach quero terminar Dona Mabraá para todos vocês que a Shem proteja todos vocês e todos nós de todo qualquer mal espiritual, mental e físico que a Shem proteja a gente sempre de todo qualquer inimigo de todo qualquer mal todas as pessoas que falam mal falam na Shonara que a Shem sempre proteja a gente de todas as pessoas que querem com a boca fazer o mal a todo qualquer um de nós que a Shem sempre dê pra gente alegria felicidade completa que a Shem sempre dê pra gente saúde espiritual mental e física que a Shem sempre pegue todas as bênçãos da Torá e coloque sobre a gente que a Shem dê pra gente uma vida longa que a gente possa usar esse mundo como um meio e ferramenta perfeita para ter uma estadia completa no mundo eterno que a Shem sempre dê pra gente motivos para comemorar notícias boas e também doce porque tudo é bom mas a gente também quer que seja doce que a Shem sempre dê um mérito pra gente estudar Torá consertar nossos defeitos chegar em níveis altos imitar os passos dos sábios do Tzadikim que a Shem dê pra gente somente alegrias conquistas e vitórias físicas mentais e espirituais pessoal é isso aí galera tudo de bom e até a próxima a Shem tchau 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 Tchau.